11 coisas que aumentam a glicose, o açúcar no sangue e o que você vai fazer para evitar, qual é a dica de ouro? Não adianta eu te falar só o que eleva a glicose e não te falar como resolver, como você vai escapar dessas armadilhas. Então, bem objetivo o vídeo, não vou pedir like, vou partir do princípio que você curtiu já, então vamos começar. Número 1, que aumenta o açúcar no sangue ou glicemia, são sinônimos. Primeiro, estresse. Por quê? Quando você fica estressado, você tem um pico de cortisol, adrenalina, então o estresse aumenta muito. As situações que você se estressa no dia a dia, por exemplo, no trânsito, é um exemplo, ou alguma briga que você teve, ou então você está preocupado com alguma coisa, vai fazer uma prova daqui a uma semana, ou o seu filho está fazendo um teste, está numa aprovação para um emprego, alguma situação que te deixe apreensivo, uma separação, por exemplo, é um estresse maior, mas também aumenta o açúcar no sangue, vai ficar descontrolado. Você sabe disso, por isso que eu botei em número 1, porque muitas pessoas já até notam a diferença. Você pensa, ah, aquilo ali aconteceu, então a glicose subiu mesmo. Então é importante você fazer essa associação. Se acontece isso com você, se aumenta quando você fica estressado, escreve nos comentários, também coloca o tipo de diabetes que você tem e da onde você fala, qual é a parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. Situação número 2, que aumenta o açúcar no sangue. Quando você não tem uma rotina, porque o seu corpo não consegue entender. quando está amanhecendo, por exemplo, você fica o dia todo dentro de casa, não tem o estímulo da luz solar, você não segue um padrão para dormir e para acordar, que é fundamental para o seu corpo regular o ciclo circadiano. Tem hormônios que naturalmente estão levados pela manhã, como é o caso do glucagon, do hormônio do crescimento, cortisol, a própria adrenalina, que são os hormônios contra reguladores, que fazem o açúcar no sangue aumentar. Isso de maneira natural acontece pela manhã e vai diminuindo ao longo do dia. Então, período noturno, o cortisol deve estar reduzido. Se você não tem uma rotina, o que acontece? O seu corpo não consegue entender muito bem. Isso de maneira comprovada aumenta o açúcar no sangue. Pessoas que fazem uma inversão da rotina ou que trabalham em turnos noturnos, por exemplo, eu fiz muito isso, quando eu dava plantões, por exemplo, eu não tinha uma rotina. Então, isso dificulta muito. E de maneira comprovada aumenta o açúcar no sangue, não só o açúcar no sangue, mas aumenta muito a chance de você ser diabético tipo 2. E a terceira coisa é infecção. Então, qualquer tipo de infecção, pode ser viral, fúngica, bacteriana, tomar gripe, amidalite, faringite, otite, infecção do ouvido, até mesmo infecções na pele, infecções cutâneas, por exemplo, podem aumentar o açúcar no sangue. Seu corpo se programa para aumentar os níveis de glicemia, de açúcar no sangue. Nas pessoas que já são diabéticas, isso faz que o açúcar aumente mais ainda. Se você não tem diabetes, o que acontece? O açúcar aumenta, mas seu corpo consegue compensar. Seu corpo aumenta a produção de insulina e aí você consegue regular isso. Mas em quem já é diabético, acontece uma piora, porque o corpo aumenta a resistência à insulina e já tem uma falha nesse processo. Então, infecções. Número 4, e esse você já sabia, o mundo inteiro já sabe disso, que é o açúcar refinado. Então, açúcar simples. Quando nós falamos em açúcar, eu também me refiro aos carboidratos simples. Por quê? Porque você vai ingerir um pão, por exemplo, e aí vai fazer a digestão, e o seu próprio corpo vai transformar aquele carboidrato do pão, da farinha, em açúcar. Então, açúcar refinado, açúcar de mesa e carboidratos simples, como pão, por exemplo, farinha, são basicamente sinônimos. Então, uma causa, uma grande causa de aumento do açúcar no sangue, consumo de açúcar. Número 5, gordura. E aqui eu estou me referindo à gordura corporal. Por quê? Porque a gordura está intimamente ligada, é um aumento da obesidade, por exemplo, com o aumento do diabetes tipo 2. Porque o mecanismo que a doença acontece envolve a resistência à insulina. E já é comprovado que quanto mais tecido gorduroso, quanto mais gordura você tiver no corpo, maior a sua chance da insulina não conseguir funcionar direito, logo de aumentar o açúcar no sangue. Número 6, remédios. Quais remédios? Antibióticos, por exemplo, remédios anti-inflamatórios, como corticoides, até mesmo remédios para descongestionar o nariz, descongestionantes, podem aumentar o açúcar no sangue. Antidepressivo, são várias classes medicamentosas, mas aqui o médico já leva em consideração quando ele vai prescrever algum tipo de remédio, que isso pode acontecer. Tá bom? Então, quanto a isso, é o único item que eu vou falar para vocês. Não se preocupe, porque disso nós tomamos conta, mas é importante você saber, até porque você vai sentir diferença quando você fizer as aferições, quando você medir o açúcar no sangue. Então, remédios também são uma causa. Número 7, sedentarismo. Por quê? Porque o exercício físico é um grande aliado, no combate à diabetes. Porque quando você faz exercício, você aumenta a massa muscular, e o músculo é um grande aliado que nós temos para reduzir o açúcar no sangue, porque ele consome açúcar. Logo, a sua glicemia, o açúcar no sangue fica reduzido. E também, porque quando você faz exercício, uma parte do estoque de açúcar armazenado, você usa como fonte de energia. Então, sedentarismo é uma das coisas que aumenta o açúcar no sangue. E algumas pessoas, o exercício físico, pode elevar o açúcar no sangue logo depois que você acaba o exercício. Por quê? Porque dependendo do estímulo, seu corpo tem uma liberação aumentada, de adrenalina, por exemplo, que aumenta o açúcar no sangue. Então, isso pode acontecer. E o fígado pode produzir açúcar. É por isso que você fica assim, ah, mas eu fiz exercício, eu gastei energia, e depois eu medi, meu açúcar aumentou. Por que acontece? Então, por esses dois motivos, aumento de adrenalina, e também da produção hepática, da produção do fígado de açúcar. Tá bom? Então, é por isso que acontece, mas é transitório. Então, mesmo que você logo depois, nessa, esteja aumentado o açúcar no sangue, vale a pena você fazer exercício físico, porque no longo prazo, isso é muito benéfico. Em algumas pessoas isso acontece. Se é o seu caso, reforça nos comentários aqui, que vocês perguntam muito isso. Número oito, cirurgias. Ou, até mesmo procedimentos, sutura. Se você teve um corte, por exemplo, tá com alguma coisa que pode inflamar o seu corpo. E cirurgias, por quê? Porque quando você faz uma cirurgia, pode ser até mesmo implante dentário, o seu corpo, naturalmente, aumenta a secreção de alguns hormônios, como o cortisol. Isso piora muito o seu controle glicêmico. Então, cirurgia é uma causa também, que pode aumentar o açúcar no sangue. Número nove, períodos de alterações hormonais, como puberdade, menstruação, gestação. Por quê? Porque alguns hormônios, como progesterona, pode aumentar a resistência à insulina. Logo, o seu açúcar no sangue fica aumentado. Na gestação, a placenta produz um hormônio chamado hormônio lactogênio placentário, que também aumenta o açúcar no sangue. Então, é muito frequente, às vezes você vinha com o açúcar no sangue controlado, estava nas metas terapêuticas, estava conseguindo controlar bem o diabetes. E aí, do nada, tem um aumento brusco. Isso acontece de uma maneira muito frequente na puberdade. O paciente de diabetes tipo 1 estava bem controlado, e aí entra na puberdade, o que acontece? Piora muito o açúcar no sangue, fica bem alto, porque tem alterações hormonais. Número dez, e esse item também não é surpresa para ninguém, que é o cigarro. Quem fuma, tem uma chance aumentada de desenvolver diabetes tipo 2, também porque pode causar alterações, pode aumentar a sua resistência à insulina, por exemplo. Então, não vou nem me estender nesse item aqui, qualquer tipo de cigarro palheiro, cigarro eletrônico, cigarro charuto, também pode aumentar a chance de você ter os níveis de açúcar no sangue elevados. Não é surpresa, não vou nem explicar muito, você já sabe que não deve fumar. Número onze, e o mais injusto de todos, eu sei, que é a genética, porque esse é o único item que não depende de você, que você não consegue mudar. nós já sabemos que quem tem diabetes tipo 2, por exemplo, em 75% das vezes, vai ter um familiar que também tenha doença. Então, tem genes que aumentam muito a sua chance de desenvolver diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 também, mas no diabetes tipo 2, isso é mais marcante ainda, tá bem? Não tem muito o que fazer, é bem injusto. Às vezes você pode fazer exercício físico, você pode ser magro, mas se você tiver uma genética muito forte, a sua chance de desenvolver diabetes é muito alta. E agora, o que você vai fazer? Qual é a dica de ouro? Você que ficou até aqui, que está curioso para saber, o que vai mudar? Quando você tiver alguma dessas situações, ou você ficou gripado, ou você fez uma cirurgia, ou você teve um estresse, você estava fazendo uma prova, o que você vai fazer? Quando você fizer o teste do açúcar no sangue, ou quando você for fazer exame de sangue, você tem que marcar o período que aconteceu isso. Porque é muito frequente as pessoas não anotarem os dias, e o médico se confunde com os resultados. Então você vai fazer, por exemplo aqui, tem que fazer essa planilha, e nos dias que você tiver uma infecção, ou estiver usando algum remédio, está usando antibiótico, está usando um corticoide, por exemplo, você vai colocar um asterisco do lado, e vai anotar os dias que você utilizou o remédio, ou que você passou por um estresse, ou que você teve a sua rotina alterada, ou se você estava menstruada, por exemplo, você vai anotar esses dias, porque dessa maneira, o médico vai conseguir fazer os ajustes de maneira correta, e não vai confundir. Por quê? Porque é muito frequente, por exemplo, o paciente teve uma gripe, ele ficou lá cinco dias gripado, aí o médico olha aquilo, não, mas só tem resultado aumentado aqui, aí ele aumenta mais, quando você se recupera da infecção, o que acontece? Naturalmente, seus níveis de açúcar no sangue, já iriam cair, e aí você está com remédio a mais, por exemplo, vai acontecer o quê? Você vai ter hipoglicemia, seu açúcar no sangue vai ficar muito baixo, o que é péssimo para a sua saúde, essa oscilação, é uma hora muito alta, outra hora muito baixa, então é fundamental, você colocar um asterisco do lado, e anotar o período, que você teve, essa modificação. Bem, agora eu vou deixar uma sugestão, para você assistir, é um vídeo que eu falei, os 11 erros fatais, no tratamento do diabetes, que te impedem, de controlar a doença, você tem que saber, quais são, para não fazer nenhum deles, é esse vídeo aqui, um abraço, até a próxima.